A primeira e a principal dica que você deve utilizar na Jingyu é tentar usar o Ultimate sempre dentro do estado Spectrum. O dano que ela irá entregar enquanto estiver dentro desse estado é praticamente 5 ou 6 vezes maior do que se você estivesse usando o Ultimate fora do estado. Além disso, ao usar o Ultimate dentro do estado Spectral, você ganha mais um turno adicional para usar sua skill aprimorada. Se você não possui mais nenhum, a Conde Cisígia ainda poderá utilizar o Ultimate e se beneficiar dos efeitos caso o utilize antes do turno dela terminar. Desta forma, você conseguirá aproveitar o bonus de dano e ainda ganhará um turno adicional para a perícia aprimorada. Esta é uma ferramenta útil caso você só consiga encher seu ult no último turno do estado Spectral. Esta com certeza também é uma dica muito valiosa. É possível jogar com a Jingyu sem a venda nos olhos. Basta você entrar na câmera do jogo, clicar duas vezes para ela girar e logo em seguida selecionar a opção de Pose. Desta forma, ela ficará sem a venda nos olhos e assim que sair do modo de foto, ela permanecerá assim. A CIDADE NO BRASIL